Oi, amigos e amigas do canal Viver Até o 120. Para quem não me conhece, que está chegando agora pela primeira vez, eu sou a Dona Lu. E como tivemos muitos pedidos, algumas pessoas que tiveram dificuldade em fazer a receita para a psoríase, eu resolvi hoje fazer eu mesma a receita. Hoje a gente vai fazer três tentativas, no processador, no pilãozinho e no liquidificador mais potente. E aquele que eu fiz ontem era muito fraco, não deu certo, tive que misturar água. Então a ideia hoje é fazer o suco de salsa sem misturar água. Olha como é que ficou de ontem. Estou parecendo slime. Se a minha neta ver isso aqui, meu Deus, vai querer brincar. Então vamos lá. Eu já coloquei aqui duas xícaras de salsa, vamos bater. E aí Vamos lá. Olha como é que ficou. Ficou bem molhadinho assim, mas não tem água não. Então agora eu vou tentar. Hoje eu vou pôr um paninho diferente. Cadê a tigela que estava aqui? A pouco eu já tentei fazer, só que hoje eu estou fazendo agora para vocês verem, né? Mas eu já fiz a pouco e deu certo. Aqui a gente vai tirar só o suco, tá vendo? Não tem água nenhuma, mas está bem maceradinha a salsa. A pouco também eu deixei a salsa inteira, então foi mais difícil de bater. Agora não, eu fiquei bem miudinha. Então a ideia é agora. A gente conseguir, que é bem pouquinho, umas duas, três colheres de suco de salsa, né? Então vamos lá, vamos ver se esse paninho aqui vai dar certo. É, fraldinha, isso aqui, até vende por metro, né? Nas casas de tecido. Então agora a ideia, olha só. Tá vendo, gente? Olha só. Isso aqui, puro suco de salsa, tá vendo? Não vai água, olha só. Que maravilha. Então é isso mesmo, olha. Tá vendo? Puro suco de salsa. Agora vamos fazer um pouquinho macerado. Se bem que esse meu pilãozinho aqui, ó, é de plástico, acho que não é muito legal, não. Tem gente que tem aqueles de madeira. Eu acho que eu vou ter que ficar até amanhã aqui. A pouco eu já fiz e não deu certo. Olha só. Eu acho que não vai virar suco, não. Tô tentando macerar aqui. Não tô muito acostumada com pilão. De repente, dá até certo, né? Vou tentar ver se... Deixa eu pôr aqui. Aqui é um pouquinho que eu fiz no pilão. Vamos ver se vai dar certo. Acho que dá certo também. Porque eu pus bem pouquinho a salsa. Vai dar certo também. Macerar no pilão. Olha só o líquido. Pus bem pouquinho a salsa, por isso que tá dando pouquinho. Mas dá certo também. E esse paninho assim, que é tipo fralda, também dá muito certo. Agora vamos tentar no liquidificador. Aquela minha amiga falou que ela fez no liquidificador. Então vamos tentar no liquidificador. Esse aqui é mais poçante. O outro parece que era 350 watts. Esse aqui é de 500. Então... Vocês acreditam que toda aquela salsa de ontem, só tentando fazer já, praticamente acabou tudo. Então vamos ver, vamos ligar. O liquidificador dá certo também. Mas só que demora um pouco mais. Há pouco demorou 5 minutos. Já pensou ficar 5 minutos batendo? É melhor voltar depois, né? Então... Vamos bater mais um pouquinho. Vamos bater mais um pouquinho. Tá quase bom. Ó... Nesses 5 minutos... De vez em quando eu desligava pra fazer isso, ó... Tá tirada as laterais. É mais fácil de bater. Agora, mais um pouquinho e já vai tá bom. Acho que já tá bom. Dá uma olhada como é que ficou, olha. Eu coloquei picadinha a salsa. Mas tá bem maceradinha. Agora vamos colocar no paninho. Aqui. Vamos lá. 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 e aí e aí e aí e aí e olha só como tá ficando é uma cor bonita tá vendo gente como dá certo sem colocar água olha só quanto esse aqui é o do liquidificador esse aqui que eu pus bem pouquinho é do do pilão o carinho também dá certo se ficar uma meia hora macerando vai dar certo também e olha esse do processador também que bonito foi o que conseguiu tirar mais suco eu acho que quem tiver uma centrífuga vai dar muito certo não eu não tenho a centrífuga agora vamos ver que ontem foi difícil para misturar com hipogroso né e aí acho que eu vou misturar um pouquinho não é tudo o mesmo suco vamos fazer assim tudo ficou igual né eu vou passar para cá vou colocar o hipogroso aqui a quantidade de suco depende do tamanho do hipogroso esse aqui é o tamanho pequeno 45 gramas aí tem o tamanho médio de 90 gramas e o grande de 135 gramas e aí esse hipogroso aqui não é aquele é o tradicional não é aquele de amêndoas e aí e olha gente é difícil mesmo de misturar acho que eu vou por aqui no pilão e vou tentar misturar aqui dentro ontem a filha dentro do vidro parece que até melhor né vamos ver cadê o pilãozinho cadê o pilão ele vai embora busca pra mim faz favor busca pra mim vamos ver o pilãozinho o que que vai acontecer pelo menos aqui dá pra misturar sem derramar ontem também foi assim demorou mas acabou misturando então um tubo de hipogroso 45 gramas e três colheres de sopa de suco de salsa suco puro sem água minha filha misturou pra mim bem rápido assim ó olha que bonito que ficou misturou tudo não sei como que eu tava fazendo que não tava dando certo ela pegou fez assim ó olha que bonito que tá é isso aqui gente mas o certo seria fazer dentro do vidro né um vidro largo baixinho olha que bonito que agora ó eu fiz aqui nem sei se vai sair o cheiro de hipogroso né mas tá ótimo então agora ó esse aqui vamos ver como é que vai ficar amanhã acho que eu vou misturar os dois juntos bem bonito ó ficou bem bonito a gente vai passar um pouquinho aproveitar assim olha só bem verdinho É isso aqui, gente Hipoglose com puro suco de salsa A ideia é fazer dentro do vidro Porque olha só Quanto que eu vou perder Né Olha só Nem sei se vai sair o O cheiro do hipoglose Isso aqui, né Olha só Devia ter feito dentro do vidro Então, gente Eu fiz todos os testes Pra ficar fácil pra vocês Então Mais ou menos Duas xícaras de salsa Picadinha Ou no liquidificador assim mais poçante Ou no processador Ou na centrífuga Que acho que é bem melhor Ou então até no pilão Vai demorar um pouquinho mais Mas Esse aqui foi o que eu achei que foi melhor, né Eu fiz o que eu podia Eu fiz pra vocês, ó Agora tá aqui bem bonito, ó Então Eu peço a Deus que Que realmente Vocês consigam a cura Vão usando Porque as pessoas que eu conheci, gente Elas ficaram curadas Só que não é de um dia pro outro, né Eu tenho a impressão que tem que usar pelo menos uns 2, 3 meses Então Vão comprando hipoglose Você já compra logo De 135 gramas E no caso Vai Vocês fazem a conta Pra um de 45 gramas Foi 3 colheres de sopa De puro suco de salsa, né Então, gente Que Deus abençoe vocês E Eu fiz o que eu podia, né Fiz uma alambança Pra vocês Fazer tudo facinho Tá Então Espero que Que vocês tenham gostado Que vocês usem Que vocês compartilhem esse vídeo Vamos ajudar muita gente Se inscreva, gente Se inscreva no canal É só apertar o vermelhinho Tá Compartilhe o vídeo E fiquem com Deus, tá Tchau